Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da linda viva Cris Brau. Eu sou o Leandro K, fechado no ar, mais um Cris Brau Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação de Breeze. O Odd fala por mim em português e a legenda em inglês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.